Olha só pessoal, que delícia! Fizemos as broinhas de milho. É uma delícia pessoal. Inscreva em nosso canal aí e ative o sino da notificação. E acompanhe as nossas receitas lá no YouTube. Essas daqui é feita com leite condensado. Elas são feitas assim, craqueladas, para ficar beleza, para ficar bem lindo mesmo. Mas são todas bem massinhas e deliciosas pessoal. Acompanhe porque eu vou liberar este vídeo no canal. E um abraço a todos!